Cesar Cielo teve um ótimo rendimento nos pan-americanos, também fora da piscina. Depois de ganhar quatro medalhas de ouro em Guadalajara, o brasileiro participou de uma atividade promocional e fez alguns testes para medir sua capacidade física. O resultado impressionou os responsáveis pela iniciativa. Numa das provas, Cielo precisava apagar estas luzes que apareciam de maneira aleatória no tabuleiro. Este especialista afirmou que o campeão olímpico teve a maior velocidade de reação entre todos os atletas que passaram pela bateria de testes. Após o desafio, o brasileiro falou sobre a experiência de disputar os pan-americanos. Ele disse que a torcida foi o que mais surpreendeu. Numa competição tão bonita, com uma torcida tão quente, tão barulhenta mesmo, para a gente é uma motivação muito grande. Cielo contou que agora vai descansar antes de começar a preparação para os Jogos Olímpicos do ano que vem.